Com vocês, Família Brás! Olhando as matas Olhando pro céu Pensando em que Pra onde ir? Oh meu Deus! Gilmar, voz e violão, Giovanni na guitarra, Gustavo no baixo, Guilherme na bateria. Essa família linda, Família Brás. Parabéns a vocês. Eu tô vendo que você tá muito emocionado, Gilmar. Foi legal. Como foi? Me conta essa sensação de pela primeira vez estar no palco. É legal, viu? Dá uma seguradinha, mas a gente acaba olhando pra esse povo maravilhoso e acaba se soltando. A gente fica imaginando que atrás dessa câmera tem um Brasilzão inteiro torcendo por vocês, vendo vocês, conhecendo a história de vocês. Meninos, primeira vez de vocês na TV. O que vocês acharam? Nossa, eu não tenho nem palavra pra dizer. Tocou direito ou aterrou de tão nervoso que ficou? Não, saiu. Tocou direito, né? Tocou direito. Muito bem. Você sabe que o Thierry... Vem cá, Thierry. Deixa eu descer aqui. O Thierry contou pra mim que a primeira vez que ele se apresentou num programa foi num programa regional, lá onde ele nasceu, lá na Bahia. Isso. E você ficou muito nervoso, né? Tremia o microfone e tudo. Assim, ó. Diz que ele ficou bem tenso. Você sentiu esse nervoso ou você já tava mais seguro? Não, porque ele tá seguro aqui. Acho que se eu tivesse com outro, né? Mas... Não, porque o microfone tá... Não, o Gilbari é experiente. Eu achei eles muito seguros. Eu achei que vocês estavam aqui pro que deve é. Achei que vocês foram muito bem. Mas eu não entendo do riscado. Quem entende do riscado é o Thierry. E, será que ele vai aprovar essa apresentação? Que nota será que ele vai dar? Já é pra falar agora, né? O que você achou? Não fala a sua nota. Só me fala assim, o que você achou da apresentação? Ó, eu sou bastante crítico, né? Ei, meu Deus do céu. Sou bastante crítico. Vi que vocês estavam um pouco nervosas, né? Principalmente você, Gilmar. Você é um cara experiente, já vivido, já tem essa vivência de música, mas realmente estar aqui no palco é uma coisa totalmente diferente. Eu vi que a música conta a história de vocês, que conta um pouco da vida de vocês. A melodia é muito bacana. Foi você que compôs ela? Sim. Eu que fiz ela. Parabéns. Eu costumo dizer que Deus me deu um dom, antes de cantar, né? Que foi o de compor. Graças a Deus, desde 2012, né? Que eu venho colocando músicas nos grandes artistas. Desde lá, sempre com a música em primeiro lugar no Brasil. Desde Ivete Sangalo até Gustavo Lima, né? Então, aí vai pro samba também, então, fazendo música pra grandes artistas. Mas, eu acho que se a gente sentar junto pra compor uma música... Eita! Eu acho que a gente pode ajudar uma outra. É sério isso? É sério. É sério isso? Gente! Isso não tava combinado, não? Não, não tava. Não tava combinado isso, não, Tia? Não tava. Recebeu um convite aqui no programa pra compor uma música com o Thierry, que é o cara mais estourado do Brasil. Tá aceito. Tá aceito esse convite? Você vai pegar meus apps depois daqui, já pra gente já fazer música. A gente pode fazer pro FaceTime, até mesmo encontrar num estúdio aqui em São Paulo que mais tem. E a gente vai fazer uma música junto. Ai, que emoção! Obrigado, obrigado. Obrigado. Bom, se você recebeu um convite do Thierry pra compor com ele, é sinal de que vocês foram aprovados. Mas eu tenho que revelar uma coisa pra vocês. Vou revelar logo. Viu, Célia? Crianças, vou revelar logo. É o seguinte. O Thierry não tava aqui pra avaliar a apresentação de vocês, coisíssima nenhuma. Não tava aqui pra isso. Ele veio aqui ajudar vocês de outro jeito. que eu vou contar logo mais pra você, tá? Logo mais. Não vou contar agora não. Gilmar, a sua família já entrou aqui como vencedora. Vocês são vencedores pela história de vida de vocês. Por tudo que vocês carregam, vocês já são vencedores. Porque vocês encararam todas as dificuldades e não deixaram os sonhos de lado. O amor de vocês pela música é tão bonito, dá pra ver. E é tão claro, é tão honesto que vocês ganharam o prêmio. Claro que ganharam o prêmio, né? Mas não é só o prêmio. Eu acho que mais que o prêmio, vocês ganharam a possibilidade de contar essa história pro Brasil. De ter a chance de estar do lado do Thierry e poder compor uma música com ele. Mas vocês também vão ganhar um outro prêmio. Vamos mostrar os prêmios da família aqui no nosso palco. Vamos ver? Pode virar todo mundo. Tá girando, já tá girando. Já tá girando, já tá girando, já tá girando. Olha aí o que vocês ganharam. Gente, olha isso. Todos esses instrumentos musicais novinhos. São pra vocês, família. Pra vocês continuarem a acreditar, fazer o que vocês amam. Tem violão, tem guitarra, tem baixo. Tem uma mini bateria. Cadê o pequenininho? Podem vir aqui. Vai. É tudo de vocês. Tem aqui uns CDs também. Eu já vou contar, ó. Vou pegar aqui. Olha essa mini bateria pra você treinar, Cauê. Olha aí, Tiago. Tudo pra vocês já começarem. Gente, deixa eu falar um pouquinho desse CD. Esse CD aqui é só uma amostra, tá? Porque ao todo vocês vão receber 200 cópias desses CDs. E aí, com essas 200 cópias, né? Com as músicas que vocês gravaram lá no estúdio, com arranjos de uma banda profissional, vai dar pra vender esse CD lá no Busão também e fazer uma grana pra família. E aí, com a moça.